Oi gente, aqui quem fala é Regina Heringer e você está no canal Te Conto Um Pouco de Tudo. Muito obrigada por acessar este vídeo. Hoje é dia de dica de cinema, então vai preparando a pipoca porque vem coisa boa por aí. O filme é de 2019. Um dia de chuva em Nova York. A Rainy Day em New York. Apaixonado por Nova York, Gatsby Timothy Chalamet decide passar um fim de semana ao lado de Ashley L. Fanning, sua namorada. No entanto, aquilo que era para ser uma aventura romântica acaba tomando um rumo inesperado. Aspirante a jornalista, Ashley conhece o diretor de cinema Roland Pollard, Liv Schreiber, que a convida para a exibição do seu mais recente trabalho. Gatsby, por sua vez, encontra Sean, Selena Gomez, a irmã mais nova de sua ex-namorada com quem passa o restante da viagem. Um dia de chuva em Nova York será suficiente para fazer com que Ashley redescubra suas verdadeiras paixões e Gatsby aprenda que só se vive uma vez, mas que é o suficiente se for ao lado da pessoa certa. No elenco nós temos Timothy Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, entre outros. A direção é de Woody Allen, o gênero é comédia, inadequação, consumo de drogas, conteúdo sexual, a duração é de 94 minutos e a censura 14 anos. Tá aí uma boa dica que você pode encontrar nas plataformas disponíveis e assistir nesse final de semana, que parece que vai ser um pouquinho frio, porque vem por aí uma mudança de temperatura. Mas com um filme alegre como esse, eu tenho certeza que o seu final de semana será bem legal. Eu fico por aqui, se você gosta do conteúdo do nosso canal, inscreva-se, curta, compartilhe, comente, tudo isso fará o nosso canal ter visibilidade na plataforma do YouTube. Mas se você quiser nos ajudar de uma forma especial, colaborando, apoiando o canal, nós temos o nosso Pix, que fica afixado no corpo do vídeo. E também o nosso QR Code, que aparece na última imagem do vídeo. Eu sou Regina Herringer, o canal é te conto um pouco de tudo, nós voltamos na próxima playlist. Nós voltamos na próxima playlist. Bom final de semana, até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho